Sandro Nogueira Alves O que você é do Sr. Cabral? Sou sobrinho Sobrinho Me diz uma coisa, Sandro, quanto tempo você está mexendo com máscaras? 9 anos Começou criança? Com 11 Fiz a minha primeira máscara com 11 anos Hoje você está comercializando as suas máscaras? Você tem outra atividade, além disso tudo? Como é que é que você faz? É assim, eu sou estudante só, o tempo inteiro Estou na universidade, estou a tirar engenharia informática E todas as máscaras que eu fiz até hoje Só tenho duas Foi uma que fiz este ano E uma que já fiz, que foi a minha segunda máscara Vende todas Vende tudo até hoje Que bom Você gosta bastante de fazer esse trabalho? Gosto Me diz uma coisa Eu estou vendo que esse tema seu aí Sai um pouco das máscaras comuns Por que que apareceu essa barbaridade aí? Ou isso aí é comum? Tem, tem, tem Não, estou perguntando Eu não conheço É um nariz assim um bocado diferenciado Para nos metermos com as raparigas Para causar um bocadinho de furor Mas isso aí todo mundo faz ou só os jovens que fazem esse tipo de máscara? Esse tipo de máscara é mesmo que são mais os jovens Está bem? Está bem, não é? Às vezes também há um artesão mais safado que também faz Você faz de encomenda ou você põe e faz as pessoas vêm comprar? Como é que é? Normalmente eu, como não tenho muito tempo Só nos intervalos dos meus semestres É que vou fazendo Faço poucas máscaras Agora ultimamente Mas vamos fazendo algumas Você tem mais pessoas que você É... Da sua idade Que trabalho você conhece? Tem muita gente? Muitos jovens ou tem poucos? Que a minha idade Só há mais um rapazinho Acho eu Que é o Daniel É E como é que você pretende conciliar o seu trabalho de engenharia com esse trabalho depois? Ou vai continuar fazendo os dois? Eu vou continuar a fazer os dois Isto não é um trabalho Isto é mais um óbvio É só mesmo para manter a tradição Para não deixar acabar o nosso carnaval Certo Qual é a parte mais difícil? É quando você começa a fazer ou o acabamento? Para mim são os promenores Ah é? Finalizar a máscara É o que dá mais trabalho Tem que ser um trabalho mais cuidado Você prefere trabalhar mais essas máscaras grandes ou as miniaturas? Você faz os dois? Eu faço um bocado dos dois É por onde estiver virado E você põe lá na loja do seu tio para vender? Tenho lá em baixo uma máscara Que levei Comecei a fazê-la ao Natal e acabei para aí há dois dias Mas fui trabalhando aos poucos É uma máscara que tem tipo os cornos cruzados Depois tem uma serpente enrolada à volta Mas está engraçada a máscara E os seus colegas na sua turma da sala de aula? O que eles acham disso? Eles não sabem o que eu faço Somos uma turma de duzentos alunos Somos duzentos Aquilo é um auditório Então não há muito aquela relação Onde é que é a escola? Em Vila Real É em Vila Real É muita gente, não dá nem para E você, como é que você faz? Você vai diariamente? Você mora lá? Como é que você faz para estudar? Moro lá Só venho cá aos fins de semana Mas você tem as suas ferramentas lá também Ou só trabalha aqui? Só trabalho quando estou cá Por isso é que eu aproveito sempre as férias do primeiro semestre Que é a altura do Natal Se fizer tudo por frequência Depois não tenho que fazer exames E tenho quase um mês de férias Você pretende depois Assim como você foi orientado pelo seu tio Você pretende ajudar outros jovens A começar esse trabalho? Eu acho que sim Porque é uma coisa Que nós não podemos deixar acabar Mas quem faz uma máscara Tem que ter gosto em fazer máscaras Porque é uma coisa que leva muito, 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 muito tempo E que exige muito esforço físico Eu tenho as minhas mãos todas cheias de calos Todas cheias de bolhas E é uma coisa que é um bocado dolorosa E é uma coisa que eu ficava Eu acho que é um bocado enorme Eu acho que é um bocado enorme Obrigado.